Olá, nós somos as alunas da Unifeb, participamos do projeto Biblioteca Ambulante com o professor Emiliano. Eu sou Ellen Tainaborik, acadêmica do curso de Direito da quarta fase. Boa tarde, o meu nome é Jéssica, eu sou acadêmica de Direito também da quarta fase. Boa tarde, eu sou a Suelen Samira Bori, acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo da segunda fase. A gente vai recitar um poema do Braulio Bessa, que o nome é A Corrida da Vida. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que você vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprender a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, é vencer e vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada filho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro e às vezes está no escuro, que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando lhe falhar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mar, o céu e a terra, sinta o frio e o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece se acelerar, a vida já é tão curta, é preciso aproveitar. Essa estranha corrida que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso que é o caminho, tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena, cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente. E aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. A gente achou outro poema muito interessante do mesmo autor, do Braudo Bessa, e se chama Recomece, e a gente também vai estar recitando para vocês. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado me ferir e me esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você se duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil de suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquise um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e repreenda a dor. Recomece, se refaça, relembre do que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia, lá na frente, a vida lhe der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Seria isso. A gente achou interessante. Espero que esses poemas ajudem vocês de alguma forma, como acederam a mim. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada.